Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. Vai ter vlog essa semana? Yeah! Por quê? Porque essa semana é aniversário da minha mãe e vai cair amanhã. Amanhã é aniversário da Normitia. Sim, eu vou fazer 60 anos. E hoje eu vou no mercado. Eu amo ir no mercado fazer compras. Eu acordei 9h30, mas eu tô desde 10h10 na cama, mas faz parte. E mais o que... Cara, esse vídeo vai sair torto, eu vou ter que depois virar. O que mais é... Aí essa semana vai ter uma festa surpresa pra ela. Sábado. Aí eu vou gravando a semana e vou postando os vídeos. Talvez não seja tão assim, uuuh, uau, tudo mais. Mas tem muita coisa pra fazer na festa. Tem que olhar a parte da decoração da mesa, já tem a metade das coisas. Assim, o que que falta? É... Colocar os negocinhos pra mesa. Cada mesa vai ter um enfeite. E o enfeite é uma garrafa de cerveja. E a gente bota, enrola, é... Sabe aqueles... Fios de... Não assim de tecido, mas tipo de... Aquelas linhas de crochê? É aquilo. Gente, sabe como... A garrafa é pequena. Sabe como é tão difícil isso pra deixar bonitinho, ajeitadinho? Então, falta mais 30. A gente já fez 30. É... 15 branco, 15 preto. É... 15 branco, 15 vermelho. Porque a decoração é branco e vermelho. Tem que pintar os jarros de dourado. Tem que... Colocar o cremezinho dentro do potinho. Porque o brinde vai ser um engratadinho. Falta comprar o negocinho da decoração. E... É isso. Agora falta comprar as coisas pra menino fazer comida e tudo mais. Vai ser muito legal. E é isso. Aí eu vou mostrando pra vocês os detalhes do coisa. É... Vou ler a bíblia agora. E mais tarde eu vou pro... Pro mundial. Mundial não. Eu vou pro mercado. Eu acho que é Guanabara com a minha irmã. Então é isso, gente. Um bom dia, um boa, boa tarde, uma boa noite. Se você tá assistindo esse vídeo. Mais um bom dia. Uma boa noite. Música 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 Oi, não dá pra me ver, mas tudo bem. Chegamos no Guadabara, já comprei umas coisas, já terminamos. Minha irmã falou terminar de fazer um cadastro ali. E pra ganhar esse carro aqui, esse carro, eu preferi a casa, porque carro ninguém nem casa diria. E o que mais, mas seria muito bom ganhar um carro desse. E foi bom. As vezes eu comprei as coisas pro macarrão, as nossas compras da casa dos R$200. Não foi tão caro, mas eu ia ficar feliz. Mas é isso. Agora, daqui a pouco a gente vai pra casa. Eu tenho que ver um negócio pra minha irmã. Sobre o creme, que acho lembrancinha ainda. E outras coisas. Que eu descobri que um dos vasos de uma rachada feia. Ou quebrou, eu acho. Uma coisa assim. Um vaso que ela fez lá. Aí, pelo menos, ela tem mais dois. Ela tá preocupada. Eu tô preocupada. Eu falei, tia, eu tô preocupada com o cartão. Aí ela, por quê? Eu falei, se eu não tiver dinheiro pra comprar umas coisas. Minha mãe vai falar, e aí, cadê o seu cartão? Eu falei, então, eu só tenho R$12. Ela falou assim, mãe, não paguei o cartão ainda. Aí ela, mas você gasta R$300 no seu cartão? Ela falou, mãe, não tá dando aquele problema da Venance? Então, eu tenho que resolver o problema da Venance pra me ver o que vai acontecer. Eu fui burra. Eu não parcelei o negócio do... Da... Da... Da caçula. Botei a vista. Ai, foi muito bom, cara. Então, eu vou ter que esperar. Eu tô com aquele problema de eu sempre consumir, consumir, consumir. E eu não trabalho, então, pra pagar fica difícil. E meu pai também não quer colaborar. Meu curso vai começar mês que vem e não quer me ajudar. Pelo amor de Deus. Vou fazer o quê, mãe? Esperar. Vou pegar tudo na mão do Senhor e esperar. E aí, eu vou pegar tudo.